Olá amigos, Ler Livros Revista Papelaria apresenta a vocês Jesus, o Divino Amigo. Livro Espírita, venda na Ler Livros Revistas Papelaria. Maravilhosa narrativa que revela toda a verdade sobre o Messias, sua jornada de luz, seu exemplo de amor e fraternidade, sua coragem e determinação. Arrastando multidões, o Divino Rabi da Galileia transmitia inesquecíveis lições de espiritualidade, inéditas nesse trabalho e livres de erros dos copistas e de adulterações cometidas por interesses religiosos. Emocione-se com as palavras de Jesus e entenda o real significado de suas parábolas. Desvende os mistérios do Evangelho, as curas, a multiplicação de pães, peixes, a caminhada sobre as águas e tantos outros fenômenos. Ouça-o e liberte-se da influência dos espíritos malignos, que pretendem influenciar a todos. Em plena transição planetária, é tempo de contemplar o retrato vivo do Salvador. Cure sua alma na companhia de Jesus, o Divino Amigo. Antônio de Marque, é o médium. Irmão Vigílio, o Espírito, editora Petit. 368 páginas, no tamanho 16x23. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho. E se inscreva no canal, acione o sininho.